Fiscoca em Ação está só começando! O pensamento ideal é a pessoa que busca os mesmos objetivos que você, né? Tentar crescer na vida, trabalhar junto com você, estar junto com você na hora da dificuldade, todas essas coisas, entendeu? A parceira ideal, acho que todo mundo aí nos primeiros anos de adolescência, de idade, tem uma certa idealização aí. A parceira ideal, a pessoa poderia estar firme para você poder passar a sua vida inteira, mas acho que agora eu acredito que isso não existe fato, né? A parceira ideal é a pessoa ali que está na sintonia com o que você acredita ali no momento, né? Aquela festa aqui! Que está disposta a realmente ficar com você, né? Independente ali dos seus defeitos, dos programas que tem no dia a dia. E eu acho que é isso que leva o relacionamento pra frente, né? Se você quer conhecer sua alma gêmea, vem pro Fiscoca! E aí